Música Começando mais um Prosa Café e Viola Desde já agradecendo demais pela sua audiência É com muito carinho que a gente já há oito anos Leva esse programa para você E para começar a nossa festa de hoje Tenho o prazer de receber dois irmãos que cantam E cantam muito Para quem ainda não os conhece Fica quietinho aí nessa cadeira, nesse sofá E já com o cafezinho, já põe do lado Que vocês vão ver dois cabocos que cantam e cantam muito Mas estão falando dos irmãos lá da querida cidade de Guará Fernando e Tiago E aí, como é que tá cabocos? Graças a Deus, melhor agora com vocês aí, mais uma vez Muito obrigado Ronaldo, valeu demais É um prazer quando vocês vêm aqui, tá bom? Prazer é nosso Ronaldo, obrigado mais uma vez Bom, vamos fazer o que vocês sabem fazer desde menininho Pode ser E vamos dar uma prisione aqui, briscando a violinha também Bora, vamos lá, bora com a gente Vamos cantar uma música aqui, modão acompanhado por você Pode ser Rancho Fundo? Oh, isso é bonito demais, vamos lá No Rancho Fundo Vem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No Rancho Fundo No Rancho Fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Vendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Vendo cigarro por companheiro Sem um acento Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No Rancho Fundo Vem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvorendos Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste Essa tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por causa Do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma casa De soper Se Deus soubesse Da tristeza Lá da cela Mandaria lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era o cantor O cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Da morena Do veneno A montanha A montanha De chitãozinho Chororó Isso ficou Muito conhecido Nas vozes De chororó Nessa versão aqui É a do chitão Mas isso é bem antigo O chitão como sempre Sabe pegar umas coisas Que está meio que escondido Ele vai lá Pega Fez várias vezes isso Eles tem muito bom gosto Eles são bons demais Não tem jeito Tanto é que estão aí Nossa Assisti um show deles Há pouco tempo Em Barretos Espetacular Dá gosto de vir Muito bom É bom demais Continua cantando pouco Mesma coisinha De 30 anos atrás É verdade Cheguei a ver Há 30 anos atrás Agora vem de novo Continua espetacular Maravilhoso Vocês também Não ficam para trás Cantando muito Está aqui uns 30 anos Também A gente chega neles Eu não sei se eu vou estar lá Para ver Vocês Espero estar Obrigado Muito bom receber vocês aqui Continuem vindo É sempre um prazer Quando vocês verem Prazer é nosso Prazer é nosso Imagina Vamos de mais música Vamos lá Ronaldo Fazer uma música aqui Do Renê e Ronaldo Que não sou eu É Separado Mas é bom também Vamos lá Separado Muito bom Bora Mesmo assim te amo tanto e não consigo enlouquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente, dependente de você Como dó é ver você com suas amigas Comentando nossas brigas, tudo que houve entre nós Um momento, o fim já até não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Nós estamos separados há mais de anos Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente, dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas, tudo que houve entre nós No momento, a dor me arrasa e me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Isso é o meu fim Ah, solidão me machuca Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Fernando e Tiago interpretando o grande clássico de René e Ronaldo Fazia tempo que eu não ouvia isso Isso é bonito Bonito, né? Bom, chamar o pessoal pra dar um recadinho aqui Vocês já voltam cantando mais uma pra gente Agora pra falar pra gente sobre Dale Carnegie Eu queria chamar a Mariana Garcia Olá líderes Por quanto tempo você ainda quer viver? Tem uma frase de Dale Carnegie que diz que as pessoas que não controlam suas preocupações morrem jovens O quanto você vem perdendo tempo, sendo improdutivo, o quanto suas preocupações estão atingindo a sua saúde Existem 30 princípios para controlar as preocupações recomendadas por Dale Carnegie Nós vamos ressaltar um deles aqui Aprenda a relaxar no seu trabalho Isso quer dizer que durante a sua rotina você pode fazer pequenos intervalos Algo que te faça pensar em coisas um pouco mais positivas do que a carga do seu trabalho Durante a sua jornada de trabalho faça perguntas a você mesmo várias vezes ao dia Será que esse trabalho que eu estou fazendo não está sendo feito de uma forma mais difícil do que ele realmente é? E no final do dia avalie-se Será que eu estou cansado porque o meu trabalho foi cansativo Ou a forma com que eu estou fazendo ele é que me cansou? Então, pra você se sentir menos fadigado Aprenda a descansar no seu trabalho Que assim você terá mais tempo de vida É isso aí, voltando aqui com os irmãos Fernando e Tiago Da querida e quente cidade de Guará Muito Continua quente? Meu Deus, bastante Guará uma vez eu vi um acidente de duas bicicletas Você está brincando É verdade Mas lá tem De cá vem cruzamento Lá, lógico que tem sim Na época me falaram que em média era três bicicletas por casa Por aí Era mais ou menos assim A cidade é pra mim Vamos mais uma música? Vamos sim, fazer uma moda e recordar mais um sucesso Agora do Cleito e Camargo Uma música que o pessoal sempre pede nos nossos shows Galera, vai curtir aí em casa Bacana O nome da música? Agenda Rabiscada Vamos lá Vamos lá Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Tá aí, agenda rabiscada É verdade Esqueceu Rasga a agenda, joga fora Tem várias É uma rabiscadinha ali Esqueceu de verdade É uma adoraiada Essas modas sertanejas, né? Vamos de volta da conta Fernando Thiago aqui No Pró da Café e Viola Nós vamos pro rápido Tem um bar comercial Na sequência Tem mais Fernando Thiago aqui Tá? Não sai daí não Que rapidinho A gente tá de volta Eu sou a Kátia Fonoaudióloga da ODIBEL Aparelhos Auditivos Eu sou o Anderson Diretor comercial Nós cuidamos da sua audição Se você ouve, mas não entende Ou conhece alguém Que ouve, mas não compreende bem O que foi falado Você deve fazer uma avaliação auditiva Procure o seu médico Otorrinolaringologista E venha nos fazer uma visita A ODIBEL Franca está localizada Na rua José Salomone Número 226 Próximo à rodoviária Nosso telefone é 3723-2030 Tô aqui na Casa Madeira É, você que gosta de imóveis de demolição É aqui na Casa Madeira Aqui na cidade de Franca E quem tá falando E conhece E já comprou aqui na Casa Madeira É o Juliano César Eu assino embaixo Aqui você vai deixar a sua casa mais bonita Em Franca Na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso 1483 Telefone 3722-515-115 Casa Madeira Bortolote Montagem e acabamento em calçados Há mais de 20 anos A Bortolote atende Franca e região Com profissionais capacitados E equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de baqueação Ponteação Costura lateral Rua Paulino Libone 921 Bairro São Joaquim Fone 16-3701-3263 Ou 9-9213-4813 A Bortolote monta e acaba o seu calçado De volta com o nosso prosa Café e Viola Hoje recebendo os irmãos Fernando e Tiago Da cidade de Guará Agora o Tuveraba É isso aí É tudo aquilo ali Mas vocês são naturais de Guará Somos Naturais de Guará Uma cidade que a gente gostaria de mandar um abraço também Pessoal de São Joaquim da Barra Que tá sempre contratando nossos shows também São cidades todas vizinhas ali, né? Coladinho Coladinho Toda região aqui a gente trabalha bastante Toda região aí Coisa boa Manda um abraço aqui pessoal de Franca Aqui da Morada do Capial A gente se apresenta lá também Marquinhos, Lucão Sempre ali Marquinhos, Lucão É isso aí Leandrão Tá pesada que defende a boa Música sintonia Isso aí Vamos cantar mais? Vamos lá Tá bom demais ver vocês dois cantarem Você vê que eu não tô nem tocando Eu só apreciando Obrigado Vamos lá Pode tocar também Vamos de quem agora? Vamos cantar agora uma Do César e Paulinho Relembrar esse sucesso Composição do Zezé de Camargo Essa moda Nome da moda Morto de saudade sua Oh, está bom Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudades Vou tentando ser feliz Como vai você? Ainda estou aqui Vou levando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo 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 É uma barra essa casa Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidraça Solidão na lua Morto de saudade sua Vai você Ainda estou aqui Vou levando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo 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 É uma barra essa casa Sem você Sem você Sem você E já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim E esse amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidraça Solidão na rua Porto de saudade sua Porto de saudade sua Porto de saudade sua É isso aí, mais um sucesso Mais um grande sucesso aqui Interpretado por Fernando e Thiago Mais um cadinho pra gente Tá bonito demais ver esses dois Acabou de cantar Se você não conhecia e ligou a TV agora Se assente aí e apresseia Rapaz, vocês tem um repertório Meio comprido, né? Já tem um pouquinho de estrada É um tempo bom Aí a galera no show vai pedindo as músicas As que a gente não sabe A gente dá um jeito de aprender, né? A gente vai se virando aí Igual aumentando o repertório Mas já de 20 anos de carreira Deu pra aprender muita música É verdade Foi isso, é o tempo, né? Que colaborou Melhor escola, né? Dá pra esquecer muita música também, rapaz O que vocês escolheram pra cantar agora? Brigas A galera pede muito Vamos lá? Então vamos lá Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Quantos erros nessa vida Praticamos Juntos novamente Chegamos A conclusão A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas De momento Não superam Uma paixão Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo Que sozinho Foi bem triste O meu viver Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Me aquecer Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo Eu lhe digo Que sozinho Foi bem triste O meu viver Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor Se o calor De outros braços Não conseguem Não conseguem Me aquecer Não conseguem Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Me aquecer É isso aí É isso aí Fernando e Tiago Telefone de contato Pra contratar vocês Pessoal pode mandar Um whatsapp Pode ligar Depois quero também Que o pessoal Por favor Em casa Inscreva-se no nosso canal Lá no youtube Tiago Várias músicas Várias regravações Nosso trabalho Tem Fernando e Tiago No facebook No instagram No youtube Tá fácil E o telefone É 16 9 9232 5656 Facilho de guardar Prefixo 16 É isso aí Leve o contrato Um showzão Você não vai se arrepender Minhas quer agradecer Demais a vinda de vocês Quero que vocês cantam Mais uma Obrigado E já fica com o convite Pra voltar Você sabe que A gente tem o carinho Especial pela dupla Nós agradecemos Imensamente Mais uma vez A você Ao Aldemir Ao Marcos E a todos aqui Que fazem parte Aqui da produção Do Prosa Café e Viola Nosso muito obrigado Obrigado demais Agradecemos de coração Obrigado Mais uma vez Obrigado Tiagão aqui Acompanhando a gente no baixo Obrigado Valeu demais Mais uma Vamos lá Adalberto e Adriano Recordando o sucesso Separação A galera vai gostar Qual terá sido o motivo A nossa separação A nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu cheiro de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você E vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o teu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E o teu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É isso aí Fernando e Tiago Aqui no Proza Café Viola Interpretando grandes sucessos Obrigado mais uma vez Volte quando quiser Deus abençoe vocês Muito obrigado Ronaldo Valeu mesmo Obrigado vocês E na sequência Retrospectiva 2017 Aqui do Proza Café E Viola Não sai daí não Já já a gente está de volta Deus abençoe vocês Não sai daí não Sagем dia ainda não Não sai daí não Amor que não aceitou Não sai daí não Otra Obrigado.